Fala pessoal, tudo bem com vocês, é quem tá falando com a capa da banqueca e hoje eu estarei construindo uma fábrica de brinquedos de natal no roblox, então é isso, bora lá Já deixo aqui o seu likezão lá pra não perder mais nenhum vídeo E se inscreve e ativa o sininho, beleza? Vamo lá Ae pessoal, já conhece essa figura aqui? Irmão, vejam isso, vai fora Exatamente, aquele cara lá, papai noel tava com sua vermelho Pois é, né, jogamos pra fábrica E aí 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 Literalmente eu passei 24 horas fazendo isso, espero que gostem Pessoal, agora que eu percebi, eu tô parecendo o cara da Tim E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Então é isso, tchau.